E aí, desbravadores do conhecimento jurídico, espero que estejam gostando do curso. Eu sei que para quem não é da área jurídica, às vezes é um tanto enfadonho a gente ler sobre as leis, ler sobre interpretações legais, mas persistam. É uma matéria muito interessante, é uma matéria que vocês vão adorar e vamos dar continuidade. Eu acho que podemos falar um pouco sobre algo bem interessante, que são as garantias da LDB referentes aos profissionais da educação. Quais são os principais direitos que um profissional da educação tem? Bem, vou somente citar alguns que eu entendo como os mais importantes. O primeiro seria a garantia ao ingresso da área de educação por meio de concurso público de provas e títulos, ou seja, como a gente viu na competência 1, a LDB é regida pelo princípio tanto da legalidade como da melhoria contínua da educação. Então, dessa forma, essa garantia é uma forma de garantir a qualidade da educação, uma vez que só serão aprovados os melhores educadores por meio do concurso público de provas, ou seja, obrigatoriamente deve-se fazer uma prova, bem como a titulação, quais são os cursos que construíram aquele profissional. Se ele tem um mestrado, se ele tem um doutorado, se ele tem uma especialização, se ele tem extensão, aprofundamento, enfim, tudo isso é analisado para que os melhores profissionais sejam selecionados. O segundo é a garantia a um plano de cargos e carreiras, ou seja, o profissional, ele vai ser sempre avaliado por seus méritos e também pelo seu tempo de serviço, e aí tem um sistema de remuneração e de cargos gradualmente elevados. Outro ponto que é bem interessante é a questão do licenciamento remunerado para estudos. O que é isso? O profissional da educação, ele tem o direito também de se ausentar do plano pedagógico, ou seja, se ausentar das aulas, dos treinamentos e se dedicar um período a um curso, seja um mestrado, seja uma segunda graduação, seja um curso de aprofundamento de matéria. E aí esse período, ele pode ser licenciado de maneira remunerada para se dedicar unicamente a essas aulas. Essa remuneração, esses critérios de afastamento do professor, ele vai ser analisado caso a caso, porque cada município, cada estado tem seu procedimento próprio. Esse procedimento, ele é regido ou por um decreto, ou por uma lei municipal, uma lei estadual, ou até mesmo por portaria. Bem, estes são algumas das garantias, há outras, vou deixar vocês com gostinho de quero mais, então pesquisem, olhem o caderno de atividades, olhem a própria LDB, vocês podem acessar a LDB na internet, no site do Planalto, onde você vai encontrar ela em sua íntegra. Tá certo? Boa sorte a todos!